Lote 5 Mood Cat Sting ACB Macho Alazão Tobiano Geração Outubro de 2018 Um pedigree simplesmente Maravilhoso Para quem gosta de performance Pai dele, Pampero Cat ACB Registro de Mérito em Trabalho Tendo mais de 20 pontos Pela BCPente Ele vai a Flecos Storm Cat e Dr. Sunny Pep Sua mãe, Sunny Easy Produtora de inúmeros campeões de performance Na linha baixa JR Dr. Sting importado dos Estados Unidos É Color Me Smart Hall of Fame Da American Pente Horse Association E produtor de mais de 3 milhões de dólares em prêmios Também com a Delta Out of Dixie na linha baixa Esse potro reúne O melhor do pedigree de trabalho Os melhores nomes do pedigree de trabalho Da história da raça pente no Brasil O dado muito 25 mil Abertura de salmão Que aativa do pedigree de trabalho